Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? Vamos montar essa análise com a análise da outra pergunta. Quem é o sujeito da história? Então, quais são as condições para que uma ação humana qualquer adquira a dimensão histórica, isto é, possa afetar o destino de uma sociedade inteira ou da humanidade inteira? A primeira e mais óbvia condição, que por incrível que pareça, escandalosamente os sociólogos, sobretudo os sociólogos da história, nunca prestaram a menor atenção, é que esta ação tem que ser contínua no tempo. Qualquer ação que se esgote no prazo de vida de um cidadão, não se incompara a história, evidentemente, aquilo tudo é apagado no dia seguinte. Entanto, nós vemos ações que se prolongam por séculos, às vezes até por milênios, eu vou lhe dar um exemplo. Cinco mil anos atrás, Moisés subiu no alto do Sinai e recebeu os dez mandamentos de Deus, uma série de regras, faz isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Decorridos milênios, o Deus ainda está obedecendo. Então, este é um poder que se prolonga no tempo. Então, perguntei eu, quais são as entidades historicamente existentes que têm condições de ação histórica? Ou seja, de uma ação que se prolonga por muitas e muitas gerações. Então, eu cheguei a conclusão que só existem os seguintes agentes históricos, em que tudo mais, vamos dizer, são aparências em torno disso. Claro que a primeira e mais óbvia forma de ação é a das grandes religiões. Elas, geração após geração, elas ensinam as mesmas coisas às pessoas e põem normas de conduta que atravessam os milênios. Você vê que os dez mandamentos que o Senhor Deus obedeceu no tempo de Moisés são os mesmos ainda, o cristão é a mesma coisa, o islâmico é a mesma coisa. Então, vamos dizer, as religiões são agentes históricos reais. Segunda entidade que pode criar uma ação histórica. As sociedades iniciáticas e sociedades, sociedades ocultistas e iniciáticas, de modo geral, que moldam a cabeça dos seus membros geração após geração, se fundam os mesmos términos. Você vai fazer os mesmos ritos, faz os mesmos juramentos, etc, etc, etc. Então, uma sociedade dessa tem a condição de planejar uma ação de longuíssimo prazo. A terceira entidade que pode agir assim, as dinastias nobiliárquicas e toda a aristocracia oficial ou não, então, uma família que esteja consciente da durabilidade dos seus interesses, pode educar os seus filhos e netos e desnetos, etc, para que prossigam um programa de ação iniciado lá pra trás. Se você estudar a história do Rockefeller, do Rothschild e outras famílias desse município, vai ver que é exatamente assim. Eles estão prosseguindo planos de ação concebidos muito antes de que eles nascessem. Então, essa fidelidade aos mentores mortos é a condição de uma ação de longuíssimo prazo. Existe uma entidade que foi criada no século XIX, que é o Partido Comunista, começou com o nome de Liga dos Justos, que também tem um processo de formação das gerações seguintes para que prossigam ações planejadas muito antes do seu nascimento e que se incorporem numa corrente histórica. Então, no meio humano, isso é descontando-se os anjos e demônios que também duram indefinidamente e podem agir, está certo? Mas, se nós formos nos ater ao meio humano, então só existem esses quatro agentes históricos. Então, isso quer dizer que o pessoal da chamada burocracia virtual, não se incorporando nem às religiões e nem às famílias dinásticas, só podem agir através de um dos dois, só podem alcançar alguma ação eficaz através dos outros dois agentes, que são as organizações revolucionárias, capazes, nem todas, evidentemente. Se você vê, por exemplo, o Partido Nazista foi uma organização revolucionária, mas ele durou pouco, quer dizer, ele não tinha possibilidade de verdadeira ação histórica. Então, é... Então, ou tinham que agir através das organizações revolucionárias, ou através das sociedades iniciadas. A maçonaria, a companheiragem, a Rosa Cruz, etc, 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 né? Então, só tem um jeito de você entender a dinâmica do poder na história, sabe? Quem tem o poder e quem é? A Fortega, assim que é a famosa pergunta que é, no livro Rebelião das Massas, que é a segunda parte, que é mais importante do que a primeira, dele fazer a pergunta, quem manda no mundo, né? Então, essa é a pergunta, quem manda no mundo? Então, o problema do mando, quer dizer, de você ser capaz de fazer outras pessoas agirem da maneira que você quer, depende de um outro elemento, que é o que eu chamo de horizonte de consciência. Quer dizer, o conjunto das informações de que você dispõe e que você é capaz de transformar em estratégia e tática num prazo razoável. Quer dizer, você só saber, só ter informação também não basta. e, evidentemente, os donos do horizonte de consciência, quem são? São os intelectuais. O que são os intelectuais? São a burocracia virtual. Fecha de notícias. Então, você vai ver que em cada época existe uma classe intelectual e o fenômeno mais característico da era moderna é a substituição do clero católico pela intelectualidade universitária, em primeiro lugar, e pela burocracia virtual, em segundo lugar. E, é evidente que as universidades, como criadas por outro propósito, mas, hoje, elas são a servidora da burocracia virtual. Então, descontando este breve interregno no qual as universidades, quer dizer, a classe científica, acadêmica, filósofos, etc., na Renascença, foram os elementos ativos, nós vamos dizer que a grande mudança foi a substituição do clero católico pela burocracia virtual. Houve um período, uns dois séculos, onde a situação ficou um pouco indefinida, nós podemos analisar isso depois. Mas, digamos que a partir do século XVIII, o formulador do conjunto de informações disponíveis na sociedade é o pessoal da burocracia virtual. Ou seja, muitos deles não são intelectuais no sentido profissional da coisa, de serem filósofos, historiadores, etc., mas são o que nós chamamos formadores de opinião. Quer dizer, essa classe intelectual, ela vai desde o mais sábio que existe, no momento, até o último palpiteiro da esquina. Tudo isso é a classe intelectual. E é desta gente que se forma, vamos dizer, o horizonte de consciência acessível aos demais membros da sociedade. Eles faziam isso, evidentemente, através do domínio dos meios de informação e do domínio da linguagem. A partir do momento em que, vamos dizer, um certo horizonte de consciência é delimitado, você pode dizer que, na sociedade inteira, praticamente ninguém sabe nada fora daquilo. Por quê? Por um motivo muito simples, mas, ao mesmo tempo, trágico. A transformação da experiência direta, experiência sensível direta, em conceitos e ideias expressáveis em linguagem não é uma coisa fácil. Pouquíssimas pessoas, raríssimas, são capazes de proceder diretamente da sua experiência pessoal para o pensamento abstrato. Você tem que ter uma mediação no meio. Essa mediação é dada pelos símbolos e pela imaginação. Então, isso quer dizer, se você tem determinadas experiências, mas os símbolos que estão em circulação na sociedade não abrangem aquilo, você não vai conseguir expressar a sua experiência real, mas você vai expressar um análogo dela, tal como está no imaginário coletivo. Está certo? Você não vai dizer o que você viu, mas você vai dizer aquilo que, do que você viu, parece com o que está nos símbolos e no imaginário coletivo. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pega um símbolo como complexo de édito. Existem milhões e milhões e milhões e milhões de problemas humanos que não tem nada a ver com complexo de édito, mas que serão expressos nessa linguagem. Porque aqui existe. hoje tem um símbolo chamado exclusão. Existem milhares de fenômenos humanos que não tem nada a ver com exclusão, mas que serão expressos nessa linguagem. Por quê? Porque é um símbolo eficaz, um símbolo de compreensão imediata e de comunicabilidade imediata. Note bem, as únicas pessoas capazes de elaborar intelectualmente a sua experiência direta sem depender dos símbolos dominantes na sociedade são os grandes escritores. Se você pegar, por exemplo, você ler Marcel Proust, Marcel Proust descreve experiências humanas que ninguém às vezes tinha descrito. Aquilo não era visível. mas através da obra dele aquilo se torna acessível. Então, todo um campo de experiência humana que se abre. Ou Dostoiévski, ou Tolstoi, uma coisa assim. Então, elaborar a experiência pessoal, a experiência direta, intelectualmente, é uma das coisas mais difíceis que existem. É curioso porque as pessoas não levam isso em conta nas análises. Então, aqui você tem a situação que o sujeito está vivendo. Aqui você tem os símbolos existentes na sociedade. O horizonte de consciência determinado pela intelectualidade. E aqui você tem a imagem que esse sujeito vai formar das últimas. Quer dizer, ele vai interpretar a sua própria vida não nos seus próprios termos, mas nos termos que a sociedade conhece. E às vezes ele pode ir para longe. Então, por exemplo, se você chegar no Brasil, todo mundo vai dizer que a criminalidade é um resultado da pobreza. Todo mundo acredita nisso. É uma coisa óbvia, é quase instintivo você dizer isso. Então, para eliminar a criminalidade, nós temos que eliminar os bolsos de pobreza, etc, etc, etc. Acontece o seguinte, que nenhum ser humano é capaz de agir diretamente em função da sua situação econômica real. É preciso que ele a interprete? Quer dizer, a situação econômica não se transforma em pensamento diretamente? Por exemplo, eu passei toda a minha infância na pobreza, mas eu não percebi absolutamente que eu era pobre. então, eu não tinha símbolos para isso. Por quê? Porque eu vi outros garotinhos que eram mais pobres do que eu, eu ficava com dó deles. Eu nunca me lembrava, eu tenho até hoje, o Lula tem dó extraordinário de si mesmo por ter sido pobre. Eu era muito mais pobre que ele, eu não tinha dó nenhuma de mim e eu achava que eu estava ótimo porque eu vi os outros mais ferrados ainda. E, por exemplo, o nosso amigo Ronald Orts, que ele disse que eu fui mais discriminado na favela por ler livros do que na cidade por ser preto. Todo mundo ria de mim me discriminava porque eu lia livros, certo? Então, isso quer dizer, a situação econômica diretamente não pode induzir você a nenhuma ação porque para ela se transformar em ação, ela tem que se transformar em uma ideia primeiro. Então, é preciso que você tenha uma interpretação da situação. Então, aí é que entra o fator cultural. Quer dizer, entre a sua situação econômico-social real e a sua ação existe uma mediação, quer dizer, a interpretação que você faz daquilo. Então, os elaboradores desta interpretação são sempre os intelectuais. E note bem, os intelectuais, embora a classe intelectual, abranja desde os grandes sábios até o último palpiteiro, o último tagarelo de jornal e de internet. E é claro que não são os grandes sábios que têm a influência predominante. Eles podem influenciar a coisa evidentemente, mas o que o fator decisivo é a contínua elaboração de símbolos por parte da maioria dos intelectuais que são os caras que ocupam o espaço verbal da sociedade. no começo os revolucionários intelectuais revolucionários e intelectuais ativistas acreditavam que eles estavam realmente falando em nome de interesses objetivos da classe pobre. Então, quer dizer, eles mesmo não viam a diferença entre situação econômica social real e interpretação cultural. Eles não enxergaram. No século XX acabaram enxergando, graças a António Gramsci e outros que elaboraram o assunto. E eles chegaram até, vamos dizer, no extremo daquela coisa que até expus em umas aulas atrás, do livro Hegemonia e Estratégia Socialista, escrito por dois ingleses que teve uma influência enorme, no qual eles dizem o seguinte, o partido revolucionário, a facção revolucionária, a facção agente revolucionária, não precisa ter nenhum interesse social objetivo que ela represente, ela não precisa se apoiar em nenhuma classe. Por quê? Ela elabora livremente a linguagem imaginária da sociedade. E através desta elaboração, ela se apresenta como representante de interesses que não existem. bem importante. Mas, tão logo ela começa a subir ao poder, esses interesses se formam retroativamente para defendê-la. Eu disse isso aí para exatamente o que aconteceu no Brasil, o caso do Form Zero. O Form Zero criou retroativamente uma classe interessada na sua manutenção. Essa classe não existia antes. Quem disse que o interesse da população pobre brasileira recebeu dinheiro de graça do governo? Talvez fosse melhor dar emprego para eles, ou ajudá-los a criar pequenas empresas, etc, etc. Quer dizer, eles podiam ter mil e um interesses diferentes, mas o governo inventou isto no Form Zero, então criou uma classe interessada. Hoje, a população, a clientela do Form Zero é realmente uma classe que defende a elite revolucionária que a criou. Então, quer dizer, não é que, como dizia Lenin, o partido represente os interesses do proletarado, o interesse que o proletarado às vezes nem conhece. Existe um interesse inconsciente e o partido conscientiza o proletarado dos seus interesses. Não, não é nem isto. Não há interesse algum. Nós criamos um interesse e esse interesse por sua vez cria uma classe interessada. Então, esse deslocamento entre situação socioeconômica objetiva e a interpretação que as pessoas fazem dela, esse é o elemento que nenhum analista leva em paz hoje em dia. Praticamente, o pessoal analista de mídia nem tem ideia e quando você vê cientistas políticos, todos eles ignoram esta coisa. A não ser os estrategistas do próprio movimento revolucionário que estão conscientes da coisa e os outros estão boiando nesse negócio. Então, foi a partir daí que eu vi que era necessário fazer toda uma reforma da ciência social. e a regra número um fazer novas regras do método sociológico. A primeira regra é a seguinte. Quando você lidar com conceitos gerais, abstratos, descritivos, como burguesia, coletariado ou qualquer outro conceito genérico disso, você tem que garantir que este elemento que você está descrevendo não é somente uma hipótese, uma figura mítica que você criou, mas que ele corresponde à ação real de pessoas reais. Então, você tem por um lado esses conceitos gerais e por outro lado você tem a microhistória, quer dizer, que é a história das ações humanas reais que vão se condensando e criando esses mundos imaginários no qual as pessoas acreditam que vivem. Por exemplo, se você pegar a massa dos militantes petistas, eles têm uma série de sentimentos e de ambições e de ressentimentos e de valores e contravalores em comum no qual eles sentem participar. Eles têm uma espécie de solidariedade sentimental, solidariedade emocional, porque eles acreditam que pertencem a uma entidade coletiva. Então, como se criam esses elementos? Você sempre tem que partir, mas é do imaginário existente e elaborar em termos que sejam sensíveis às emoções das várias pessoas. Só para dar um exemplo disso. Até os anos 60, 70, toda a esquerda revolucionária tinha um horror, toda a esquerda revolucionária, especialmente no Brasil, tinha um horror de campanhas de caridade. porque dizia que as campanhas de caridade eram para anestesiar o povo, para dar umas migalhas, para impedir que ele tomasse consciência dos seus verdadeiros interesses. Até que, por volta dos anos 70, apareceu um gêmeo da tática revolucionária chamado Herber de Sousa Hubertin. E Hubertin disse não, vocês estão muito errados, porque essas campanhas de caridade, elas mobilizam todos os bons sentimentos das pessoas. E se você ficar contra, você faz a figura do malvado. Então, a partir daí, os partidos de esquerda tomaram conta de todas as, tomaram posse de todas as entidades de caridade. E com isto, conseguiram ser identificados como os portadores, os representantes dos bons sentimentos. O Fome Zero, o que é? É a culminação da campanha do Bequim. Está aí, verão? Então, o que ele fez? Ele partiu de um elemento que existia no imaginário. E o elaborou mudando os personagens que representavam aqueles bons sentimentos. ou seja, sempre tem que partir do imaginário existente. Esse imaginário, você não vai conhecê-lo através de... Claro, as pesquisas sociológicas podem adiantar um pouquinho, mas você tem que estudá-lo no material documental que o traduz da maneira mais direta possível. Que são, vamos dizer, as canções populares, os programas de TV, os shows. É ali que está o imaginário. E também, você pode fazer uma coisa pela análise da retórica usada nos debates públicos. Quais são os topoes? Topos, quer dizer, lugares, são os lugares comuns do discurso, ao qual as pessoas apelam constantemente. se você fizer o repertório dos lugares comuns usados, você verá qual é o conjunto de valores e sentimentos que atualmente determinam e moldam todas as interpretações que as pessoas fazem do que acontece, inclusive do que acontece na sua vida particular. Então, às vezes pode chegar a um ponto em que todas as interpretações estão deslocadas. eu já contei para vocês a história de quando eu trabalho em uma revista nova que tem a sessão de cartas e tinha uma que era de consultas a um médico que respondia. E chegou a cara de uma mulher dizendo que ela estava sofrendo um problema de ejaculação precoce. Qualquer problema que ela pudesse ter, qualquer problema, menos isso. Mas foi isso que ela ouviu falar. E foi nessa linguagem que ela traduziu o seu problema. que certamente era completamente outro. Então, eu dou isso como exemplo do que hoje em dia acontece em massa no Brasil. As pessoas não sabem dizer qual é o seu problema. Elas dizem os problemas dos quais elas ouviram falar. Então, por exemplo, no Brasil agora nós temos um problema de segurança que é um negócio catastrófico. No Brasil estão morrendo 50 mil pessoas por ano e um homicídio. Então, isso aí são duas guerras do Iraque por ano. E por que que isso não é o tema principal dos debates? Porque isso não está no imaginário. O imaginário está todo forjado em termos do interesse econômico. Isso é um debate econômico que abafa a discussão de uma situação real muito mais urgente do que qualquer problema econômico. Porque se você morrer, meu filho, não adianta você subir na vida. Você primeiro tem que estar vivo para depois melhorar a sua vida. Agora, se a condição, se a preservação da sua vida não está garantida, o que adianta até você receber um dinheiro de forma zero. Então, quer dizer, você tem um problema urgente, premente, angustiante, terrível, e esse problema é adiado, as pessoas ficam discutindo programas econômicos, imposto e outras coisas do mesmo tipo. Então, quer dizer, você pode haver situações onde o debate público inteiro está deslocado em relação à situação real. Por quê? Porque não há os elementos culturais, imaginários, que linguísticos para expressar a situação real. Isso aconteceu em várias épocas da história. Se você... O cara que melhor documentou isso foi o próprio Alexandre Zinoveva, ele descrevendo a sociedade soviética. Alexandre Zinoveva era um professor de lógica e ele descreveu que se passava na sociedade soviética que ele teve que inventar uma lógica especial, que era essa lógica paradoxal, onde tudo significava outra coisa. Porque ali justamente tinha acontecido o problema de que dentro de cada organização, de cada empresa, de cada entidade de pesquisa, de cada universidade, o divórcio entre os objetivos nominais da entidade e a luta pela ascensão política dentro dela tinha sido completa. Ao ponto que eu disse que você deu o exemplo do sujeito que se tornou engenheiro-chefe com diploma de filosofia. Por quê? Porque ele estava qualificado para a luta política dentro da empresa. então aí você cria uma situação de ineficiência brutal e de impossibilidade da administração racional. Mas ao mesmo tempo a administração é irracional na parte econômica, mas na parte política ela é extremamente racional e ela consegue manter a dominação da sociedade inteira, consegue manter uma elite no domínio completo da sociedade por uma eficiência brutal ao mesmo tempo em que a economia da sociedade está indo para o braco. Esse também é um outro erro que os analistas sempre fazem. Por exemplo, o nosso amigo Alejandro Peir Escuta, que foi uma vítima da sua análise errada de certo modo, ele dizia não, na Venezuela a crise econômica derrubará o Chávez. Eu digo não, você não está entendendo. A crise econômica pode derrubar um governo quando as finalidades da economia e da política são convergentes. Quando elas vão uma para um lado e outra para o outro, a desgraça geral da economia pode fortalecer o esquema político. Então, não há crise econômica que possa derrubar um... Se crise econômica derrubar o governo socialista, o governo cubano não teria durado duas semanas. Aliás, nem o governo soviético. Então, esta situação requer instrumentos de análise específicos que são apropriados a esta situação. Instrumentos que, infelizmente, o establishment universitário inteiro praticamente ignora. eu sou membro da American Political Science Association. Eu leio, 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 tudo o que eles publicam lá, eu não vejo... Eu nunca vejo realidade lá, eu só vejo esquemas, conceitos gerais, abstrações, etc, etc, mas nada que te diga o que está realmente acontecendo. Então, você tem um caso, vamos dizer, de uma alienação extrema, mas essa alienação, por sua vez, ela fortalece o esquema político existente, porque todas as pessoas que nada entendem da sociedade humana, elas entendem do funcionamento da classe dos cientistas políticos e da classe universitária. Na mesma medida em que são ignorantes da realidade externa, são bons dominadores de toda a técnica política para assumir na vida. Então, esses são alguns dos instrumentos de análise que a gente usa para poder descrever o que está acontecendo pela América Latina, nos Estados Unidos, etc, etc. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo apoio-se, pela vaquinha, qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também, para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. e aí, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.